A Terra começa a viver isso daí, o povo tem que fazer mais eventos aqui e Verna tem que realmente fazer essa rolagem que o Zulik faz. Eu venho de Zulik e eu sempre senti bem que Verna tem que ter um entretenimento regular. Muito obrigado, esse cara aqui que, poxa, traz da Bahia, o melhor sempre pra Europa, paz pra ele, muito obrigado, bom divertimento, bom entretenimento, enjoy it. Fala mais um pouco, a gente tá falando aqui, a Viva e o PSV, tá vindo com muitas novidades, né, tem muita coisa pra acontecer, você tá fazendo agora, fazendo muitas coisas aí pro Brasil pra Europa, tá falando, e artistas até não muito conhecidos no Brasil, pra Europa, tá falando aqui no Brasil, você vai fazer agora esse contato direto agora através do seu canal de notificação. Exatamente. A minha função, o meu objetivo é ir no Brasil, realmente, dar valor, desde o Trump ao Robert Dallas, a nossa Europa, e trazer um artista, trazer um pessoal, principalmente, estar estourando, estourando, gente, com talento, pra vocês imigrantes que moram aqui, conhecer. E também, o nosso objetivo principal, dar valor a vocês, dar valor ao artista da terra, quer dizer, o Brasil, que é a XIV, é uma hora, tenho orgulho de ser brasileira, aqui na Suíça. Amém. 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 Amém.